Começamos a edição de hoje falando sobre o fim da quarentena obrigatória aos setores produtivos. O governador Mauro Mendes assinou um decreto nesta última sexta-feira autorizando a reabertura de serviços que não são considerados essenciais, cujas atividades estavam suspensas em razão da pandemia. Governador Mauro Mendes abriu seu pronunciamento dizendo que houve uma redução na taxa de ocupação de UTIs no Estado. Se antes estava próximo a lotação total, nos últimos dias o número chegou a ficar abaixo dos 90%. Ele disse também que houve uma estabilidade no número de mortes, redução na curva e afirmou que o comércio não pode continuar sendo penalizado, em meio à crescente crise econômica provocada pela pandemia. Depois de ouvir tantas pessoas, chegamos a um consenso que nós precisaríamos fazer alguns ajustes no nosso decreto 522, que era dia 12 de junho de 2020. Esses ajustes não mudam absolutamente nada na metodologia, não mudam nada nos critérios de classificação de risco, mas ele muda o que pode ou não estar fechado quando você atinge essa classificação de risco alto e muito alto. Então, nesse momento, o governo de Mato Grosso coloca no decreto, que está sendo publicado dentro de alguns instantes, mas que já foi assinado e já está sendo amplamente divulgado, que quando você atingir um risco alto, você terá que funcionar essas atividades não essenciais, que hoje estariam com um nível de restrição diferenciado, as atividades no nível alto não essenciais poderão funcionar com até 70% de sua ocupação nominal. seja um salão de beleza, uma academia, seja uma loja comercial, um shopping, que isso, então, passa a ser a restrição de taxa de ocupação nesses estabelecimentos quando nós atingimos o nível alto. Nós vamos ter que aprender a conviver com essa epidemia por um maior tempo. As perspectivas mais otimistas de termos uma vacina, ela aponta para o início do próximo ano, os testes são acelerados e imagina-se que já, talvez em dezembro, início de janeiro, já haja a possibilidade de ter vacina em mais alta escala, mas nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Mas há uma brecha em meio a esse jogo de poderes. Enquanto a justiça em Mato Grosso determina a continuidade dos efeitos da quarentena coletiva obrigatória, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o poder de delegar medidas mais restritivas nos municípios cabe ao governo do Estado a partir de agora. Já existe já uma decisão do STF, do Superior Tribunal de Justiça, com relação a essa delegação entre governo estadual e municípios. E ficou, de acordo com a decisão do STF, a responsabilidade hoje passa a ser do governo estadual, em função disso que o decreto, que já foi publicado, inclusive, ele é colocado de forma impositiva e não mais de forma orientativa. São 120 dias desde o primeiro caso de Covid-19 aqui em Mato Grosso. Segundo o Executivo, além de abrir mais leitos de UTIs, também estão sendo entregues mais de 150 mil cestas básicas à rede estadual de educação. A maior mudança com o novo decreto está na possibilidade de abertura de alguns segmentos que estavam fechados, como academias e salões de beleza. De acordo com o governador e os secretários de Estado, as medidas estão sendo tomadas com cautela, mas, para obter números positivos, ainda falta conscientização e responsabilidade por parte da população. Com esse novo decreto agora, eu acho que com as medidas de restrições que vão continuar, conforme o governador colocou aqui, com as fiscalizações severas, e quem não seguir rigorosamente a fiscalização corre o risco de ser multado e corre o risco de ter o seu estabelecimento fechado, eu acho que se as pessoas hoje tiverem a responsabilidade e a consciência que todos devem ter ao combate a essa pandemia, nós poderemos conviver tranquilamente com as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado.